Olá, meu nome é Kelly Roberta Avila da Cruz, sou profissional de Educação Física na USF Oliveira e vou apresentar para vocês o nosso grupo Emagreçus Virtual, os nossos desafios e oportunidades. Esse grupo foi construído na USF Oliveira e foi idealizado pelos residentes de Educação Física, pela Nutricionista NASF e pela equipe do NASF Batistão A, que apoia a Unidade de Saúde Oliveira. Bom, as justificativas para o nosso projeto foi o alto índice sobre peso e obesidade no município de Campo Grande. Campo Grande tem estado entre as capitais que mais tem pessoas com sobrepeso e obesidade do país desde 2014. A necessidade de manter acompanhamento de pacientes a fim de prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas. O isolamento social devido às restrições sanitárias relacionadas à Covid-19, que fez com que houvesse a mudança de hábito de vida, aumento do sedentarismo e também a impossibilidade de realização de grupos operativos devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19. Então, temos como objetivos desse trabalho promover a mudança de hábito de vida da população, elencada para esse projeto, estimular a adoção de hábitos e vidas saudáveis, estimular o autocuidado, visando a qualidade de vida, além de prevenir doenças crônicas e não transmissíveis, isso em períodos de pandemia. Como é que foi feito o processo de execução desse projeto? Bom, primeiro fizemos uma adaptação, nós profissionais de educação física, preceptor e residente, do projeto original da Secretaria de Saúde, Emagressus, que é realizado de maneira presencial e também tivemos apoio nessa fase da nutricionista. O Emagressus, apesar dele ter esse nome de Emagressus, ele não necessariamente é um grupo de emagrecimento, ele é um grupo para mudança de hábitos de vida e promoção de saúde. Depois desse processo, alinhamos o projeto e aí explicamos em reunião para as equipes de saúde e para a discussão também, para que eles trouxessem dicas. Depois foi feita a definição do público-alvo e a busca ativa dos pacientes elegíveis. Após isso, foi feita uma reunião com os profissionais que iriam atuar no grupo para alinhar as ações que são da relevância dos temas de abordagem e alinhar isso para o período de pandemia. Aí foi feito o convite aos profissionais responsáveis por cada tema, respeitando os núcleos de saber. Aí inclui-se fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médicos, residentes preceptores, psicólogos e outros da equipe NASF que apoiaram também nesse projeto. Foi feito então o convite aos usuários por telefone após essa busca ativa. Os critérios de inclusão foram ser maiores de 18 anos com obesidade ou apresentar sobrepeso acompanhado de alguma comorbidade. Possuir aparelho celular com aplicativo de conversas WhatsApp. A exclusão são os menores de idade, os que estão dentro dos padrões de normalidade de peso e não possuem aparelho de celular com WhatsApp. Então foram realizados os 10 encontros virtuais com abordagem em temas diferentes relacionados à mudança de hábitos de vida e saúde. Inicialmente foi realizada uma anamnese individual e a cada 15 dias os pacientes eram avaliados individualmente em consulta. Então foi realizado em 10 semanas, os vídeos eram enviados pelo profissional a cada segunda-feira, toda segunda-feira. E aí nesse tempo, durante a semana, eram feitas as trocas de experiências, eram propósitos de desafios e aí os pacientes eram orientados a compartilhar a realização dos desafios no nosso grupo. Os principais resultados que tivemos foram a continuidade no cuidado aos pacientes que se manteve mesmo em períodos de pandemia. Depois, esses pacientes ficaram vinculados entre eles e entre eles com a unidade de saúde. Houve uma maior vinculação da unidade de saúde com a equipe NASF e a residência multiprofissional e a realização de grupos operativos no período de isolamento social incentiva a adoção de hábitos de vida saudáveis, redução do peso ponderal e a baixa evasão dos pacientes. Como considerações finais, entendemos que a realização desse grupo foi desafiadora em meio à pandemia, por todas as consequências de pandemia mesmo e pela diferença, pela heterogeneidade do grupo, foi bem desafiador. Mas apesar disso, conseguimos alcançar resultados com os pacientes, eles me daram de vida e mesmo depois do término do grupo, conseguimos manter a vinculação com esses pacientes. Também ocorreu essa experiência, foi produtiva para os profissionais que poderão utilizá-las em outras ocasiões.